E aí, meu povo, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo, o U8, um carro da BYD que tem muito luxo, cerca de 1.200 cavalos de potência, gira no próprio eixo e tem muita tecnologia. Aqui é o que eu vou mostrar pra vocês. Bom, o U8 é da marca Yangwang, tá? Uma marca de luxo da BYD, que traduzindo seria algo como olhar para cima. Bom, um carro de porte de luxo, essa marca é uma marca premium, que também vem pagar as contas dos carros acessíveis que a BYD fez agora, hora de ganhar dinheiro com esses carros aqui. Eles querem levar pro Brasil, vão levar esse ano um carro desse pra demonstração, tá? E eles pretendem vender, estão querendo vender o carro, mas é um carro que vai chegar caríssimo, vai chegar provavelmente acima de um milhão. Aqui, se for converter, já chega a mais de 750 mil reais, né? Bom, com importação, com tudo, vai ser um carro caro, mas que tem tecnologia pra isso também, tá bom? Vamos começar falando aí que ele tem quatro motores elétricos, um em cada eixo, que junto com o motor 2.0 turbo, chega aí a entregar cerca de 1.200 cavalos, tá bom? Em um torque de 130 quilogramas porza metro. Não é pouca coisa não. E aí, curiosidades interessantes. Eu vou mostrar pra vocês aqui, amanhã a gente vai andar no carro. Vamos ver a tradução aqui. Ó, esse carro consegue girar no próprio eixo, com o assistente de estacionamento. Olha aí, que interessante. Cada roda vai pra um lado, vocês conseguem ver? Ele gira no próprio eixo. E também consegue andar de lado, não sei se no vídeo vai mostrar. Outra curiosidade interessante é essa daqui. Ele consegue andar por até 30 minutos, submerso, até um metro de altura. A capacidade de imersão com um snorkel vai pra 1,40, tá? E ele consegue navegar em alagamentos até por volta de uns 3 quilômetros por hora. Então ele consegue passar num lugar inundado com tranquilidade aí. Pensando em alagamentos, no Brasil a gente tem muitos, isso é bem interessante. Falando de porte, ele tem o mesmo porte de um Defender, tá? Basicamente as mesmas dimensões. E o mesmo estilo, né? Vamos combinar. Agora, eu particularmente acho a traseira dele muito mais bonita. Bom, tem um monte de gente vendo aqui junto. Aproveitar que eu tô aqui atrás, mostra a porta-malas. É um carro de 5 lugares, tá? Mas tem um porta-malas enorme. Vou mostrar pra vocês, né? E Jesus. Não consigo voltar. Tá bom, vai ficar assim. Vou ver a capacidade. O acabamento dele é incrível no carro inteiro. Vocês veem que tem camurça até aqui atrás. Ele é todo nessa cor caramelo. E tem camurça pelo carro inteiro. Inclusive no teto, aqui na porta, porta-malas. Com esse aplique aqui. Aqui é revestido com material macio ao toque, couro. Então, acabamento mais do que primio. Tem câmeras, radares e sensores pelo carro inteiro. Inclusive esses recortes aqui em cima do carro. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É câmera pra tudo quanto é lado. Tem câmera. Tem câmera aqui, câmera aqui. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Câmera aqui. Vou mostrar lá dentro pra vocês depois essas tecnologias. Sensores, tudo. Esses recortes aqui em cima também. Tem uma função, tá vendo ali que tá piscando na câmera? Dá pra ver. Tem radares aqui em cima. Então, esses três... Esses três... Essas três partes aqui tem uma funcionalidade. Não é uma questão de design. E falando de design, ele é lindo, né? Pra mim parece um carro meio de shake árabe. Vamos dizer assim. Essa frente, esses faróis. Que eu achei belíssimo. Uma imponência, né? Um negócio. Me conta aí o que vocês acham. Outra curiosidade, ele tem rodas de 22 polegadas. Lindas, inclusive. Não sei se vocês gostam. Eu achei bem bonitas. E ele consegue rodar, mesmo com um pneu furado, até 120 km por hora. Porque aí o motor do mesmo lado faz mais força e consegue empurrar o carro aí. Os pneus Runflate conseguem empurrar o carro aí com a velocidade mais alta do que o comum. Outra curiosidade interessante. Ó, os detalhes que tem também é uma questão da maçaneta que vai pra fora do cio, né? Detalhe do logo aqui. E o acabamento, gente, é impecável. Bom, esse caramelo, terracota, sei lá o nome dessa cor, não sei se agrada a todos. Mas o acabamento, olha aqui, ele tem... É sensível ao toque, tem couro no carro inteiro. Até aqui embaixo, em tudo. Tá? Ajuste elétrico dos bancos pra todo mundo. Vou mostrar pra vocês. Banco. Os bancos de couro perfurado. Tem ventilação também. E olha esse painel, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Não sei se a senhora que entrava aqui era baixinho. Deixa eu vir pra trás aqui. Esse volante multifuncional. É tudo, assim, impecável de acabamento. E aí, olha que interessante. A gente tem uma tela central, ele é bem diferente dos outros BYD, né? Ele tem acabamento de entrar em algum lugar pro telefone aqui. Tudo em chinês, se vocês quiserem introduzir aí pra mim. Ô, querido, obrigada. Bom, ó, ele fechou. O banco do motorista também tem o ajuste, o banco do passageiro também tem o ajuste do banco. Vem pra frente e pra trás na hora que você abre e fecha a porta. Essa é uma tela curva de 14 vírgula alguma coisa, polegadas. Tá, sensível ao toque. Várias funcionalidades. Eu queria mostrar pra vocês a câmera. Eu não sei mexer aqui, né? Em chinês. Ah, aqui é a parte de navegação. Ih, gente. Peraí. Tudo em chinês. Que complicado. Bom, todos os recursos off-road que ele tem, então, aqui, a gente tem que ir descobrindo. Tem os modos de condução, os modos de... Os terrenos diferentes, né? Ó. Aqui, eu acho que é um alagamento, primeiro que eu apertei. Tem neve, tem areia. A rocha que a gente viu. Olha aqui, é um grande mistério. Bom, todos os recursos off-road, ele tem a suspensão também que varia em até 15 centímetros, tá? Suspensão hidráulica também. Temos essa tela e temos uma tela do motorista aqui. Olha que incrível. Você tem outro radar aqui, ó. Tá vendo? No volante. A tela do motorista, ela vem daqui, aqui, tem 23 polegadas. Ela acaba aqui no meio e tem uma tela pro passageiro. Pode até assistir um filme, alguma coisa, enfim. Tem vários recursos aqui também pro passageiro. Ó. Pode ver várias coisas. A tela não é contínua, ela acaba logo ali. Mas a sensação que dá aqui é que é uma tela que vai de fora a fora passando atrás da central multimídia. E a tela do quadro de instrumentos também é touch. O motorista, ele regula algumas coisas. Aqui, ó. Ajustes do banco. Descobri. Ó. Modo só elétrico ou... Modo híbrido. Ah, o head-up display. Se vai ligar ou desligar aqui. Não vai dar pra... Ah! Vocês estão vendo o head-up display aqui, gente? Que loucura. Ah, desliguei, liguei. Olha só. Enfim, é touch screen. Consegue regular várias coisas aqui, ó. O farol. Não sei se é essa parte. Não, essa parte não. Também temos esses comandos touch screen aqui. Uma tela digital enorme e muito... Olha o sistema ADAS. Ele identifica todos os pedestres. Estão vendo? Tem um monte de pedestre ali. Ele identifica os pedestres aqui. Uma resolução muito bacana. Todos os comandos. Vamos ver. O que mais que a gente... Peraí. Lá de cá. Descomandos de segurança semi-autônoma. E aqui... Ah, aqui temos a câmera. Câmera por conta lá. Deixa eu fechar aqui. Porém, na minha opinião, um carro desse nível distorce muito a imagem, ó. Da câmera 360. E aí, vamos ver. Ah. Ah, mas uma qualidade incrível de imagem, ó. Vocês estão vendo. Parro aqui. Muito legal. Ah, o carro fica transparente. Vamos ver. Legal. Já vem 2D também. Estão abrindo a porta. Essa carinha, mas você vê que distorce bastante a imagem. Mas temos aí... Em volta, o entorno todo do carro. Bem legal. Também tem comandos aqui, ó. Isso aqui também são botões. Olha ali. Ah, modos de condução. Tá. Indicar. Terreno. Beleza. Legal. Diferente. Muito comando. Muita tecla. Isso aqui deve ser de... Regeneração. Não falo chinês. Pra saber o que ele tá me falando. Mas devem ser as letras pra regeneração. Gente, é muito luxo. Olha, o... A regulagem do banco também, que é elétrica, ó. Temos alto-falantes aqui no encosto de cabeça também. Saídas. O teto panorâmico. Curiosidade que eu descobri aqui. A gente tem dois... Para sóis. Esse aqui, normal. E aí, ó. Se o sol estiver te incomodando muito, você vai pôr esse aqui pro lado. E vai baixar esse outro. Pronto. Não tem só incomodando na cara mais. Gostaram? Tem que ter QP pra todo mundo, ó. Até pro motorista se segurar ele mesmo, ele próprio. Isso aí. Vamos lá atrás agora. Olha que interessante. Uma saneta pra abrir. Um botão aqui em cima. E aí abre a porta do carro. Bom, eu deixei o banco pra mim, ali. Temos ajustes elétricos pra galera aqui de trás também. O ajuste pra rebater o banco também elétrico, além da posição. Olha aqui. Aumenta essa parte aqui, ó. Ou diminui. E rebate o banco. Branco. Eletricamente. Você acha aí várias posições. Olha, fica mais confortável. Temos telas pra galera aqui de trás também. Tá? E, ó. São cinco lugares, né? Também tudo muito requinte. Tem as saídas aqui. Só que... Na verdade, é pra cima. Vocês veem que não tem muito espaço. Por um terceiro passageiro. Até cabe. Mas o próprio banco, ó. São duas pessoas muito confortáveis. E aqui no meio... É pra baixar. A gente tem aqui um carregador por indução. Outras tomadinhas. Tudo viruludo tá aqui dentro. Apenas mente. E tem uma tela. Aqui. Pra controle. Dos passageiros. Não dá pra controlar as telas. Dá pra controlar o vidro. Dá pra controlar a educação das pessoas. Não dá, né? Enquanto a gente tá gravando. Mas, enfim. Dá pra controlar a música. Banco. Ar-condicionado. Pra quem tá aqui atrás, ó. Individual pra cada um. Pelo que eu entendi. Ô, querido. Obrigada, viu? Ele tá mexendo o banco aqui. Me estremendo. Então, individual pra cada um. A temperatura. Também, ó. Do ozônio aqui atrás. Além de lá na frente. O cara tá mexendo. Eu tinha deixado a posição pra mim. O cara tá mexendo. Mas, mesmo com ele mexendo, ó. Tem bastante espaço aqui atrás. Bastante, bastante espaço. Enfim. Muita tecnologia. Muita tecnologia. E muito requinte. Nesse carro aqui. Vocês veem, minha gente? Tá aí. B-YD U8. Carrão, tá? Que, inclusive, impressiona. Não sei vocês. Mas eu fiquei bem impressionada com o tipo de tecnologia que tem dentro. Com a sofisticação. Né? E eu quero saber a opinião de vocês. Então, me conta aqui nos comentários se vocês curtiram conhecer um pouquinho mais esse carro. E se vocês acham que vai ser uma aquisição que vale a pena. Quero ver. Quero ver o que vocês vão me contar aí nos comentários. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Fala de um lado. Fala pra frente. Do outro lado, não pra trás. Aí, vira no próprio eixo. E aí, vira no próprio. E aí, vira no próprio.